Olá, vereador Luciano Chitolina trazendo esclarecimentos, talvez você tenha notado a minha ausência na Câmara de Vereadores de Sinop na sessão de ontem, segunda-feira, dia 29 de junho. Informar a população que o meu filho Rafael Chitolina foi diagnosticado positivo para a Covid-19. Diante disso, eu e minha família entramos em quarentena, fizemos todos os exames e para proteger as pessoas que nos rodeiam, é que nós estamos tomando essa atitude. Evitando sair, evitando ter contato com outras pessoas, para proteger as pessoas que nós temos contato. Então, informar que no momento estou trabalhando em casa, meu gabinete encontra-se temporariamente fechado com os meus assessores também trabalhando em casa, todos de quarentena, aguardando os resultados dos exames. Informar a população que, graças a Deus, o meu filho Rafael está assintomático e encontra-se muito bem, graças a Deus, eu, minha esposa e minha filha não estamos sentindo praticamente nada, aguardando realmente o resultado que saia negativo e assim retomar as atividades e a vida normal. Então, esclarecimento à população que talvez tenha verificado que eu não estava na sessão da Câmara e dizer que isso é uma prestação de contas a você, cidadão de Sinop. Veja a Luciana Chitolina trabalhando por você e trabalhando por Sinop.